o que tem no quem não faz toma de hoje. Companhia aérea faz roupa com tecido de astronauta pra tripulação. Corinthians avisa que não joga mais nem a noite e nem aos domingos. Tá certo. Neymar pede música me namora em live da futura presidente Anitta. Começou o corenão de futebol. Filho de Edmundo revela que o pai era o amante secreto de Vera Verão. Novela Amor de Mãe terá personagem infectado com coronavírus. Impa revela mais de cinquenta por cento dos parceiros pensam em outra pessoa na hora do gostosinho. Que isso. Gaviões da Fiel convida eleitorcedor eleitores do Bolsonaro a deixarem a torcida. Que não faz. Caramba. Brincadeira. Fala aí negão. Fala Ricardinho. E aí. E aí. Beleza deles vota. Tudo bom quanto tempo hein. Faz tempo hein. Anitta falou que quer ser presidente. Vamos começar com esse assunto porque pelo que nós temos de presidente aí nos últimos tempos dá pra ela ser hein. Opa. Ela é mais inteligente que os últimos quatro. Você administrar como ela administra a carreira dela. Ela vai fazer mas você pode não gostar da música dela. Ela vai ser polêmica um monte de coisa. Mas ela é esperta pra caramba. E ela diz que quer parar com a carreira musical dela. Logo assim. Ela foi que não quer ficar muito tempo com carreira musical só que ela só tem vinte e cinco anos de idade. Mentira. Ela é tão nova assim. É que ela tá ousada. E outra coisa né. Ela ela podia fazer algumas coisas antes de tentar ser presidente né. Vereadora. Prefeita. Não. A gente não gostaria de arriscar a Anitta direto na presidência né. Não. Mas ela não falou que. Já basta de atual né. Que o maior. Que o final do plano dela é ser presidente. Não que ela vai ser logo direto. É óbvio. Carreira musical. Ela quer. Ela quer. Ela quer entrar na carreira política. Defender umas coisas. Mas não tem problema. Porque aí pode ser que se ela for presidente o Neymar seja o primeiro damo. É verdade. O ministro do esporte. E o Luciano Vuc. E o Luciano Vuc. Peraí. Por que o Neymar primeiro damo? O Neymar tá namorando a Anitta? É. Mas ele pediu ontem. 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 Como assim? Pediu. 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 Ela em namoro? É. Ela fez uma live ontem. Ao vivo lá. Com o dia das mães. Pá. Não sei o que. E o que acontece. Começou a entrar um monte de gente ali. E aí daqui a pouco entrou o Neymar na live. Vai aparecendo ali. E todo mundo ficou louco com o Neymar na live. Viu lá. Neymar Júnior. Entra lá. Pá. E aí daqui a pouco ele pediu pra ela tocar uma música. Ele falou toca Minamora do Edu Ribeiro. Nossa. E aí pediu pra ela. Aí foi pedrada na janela, né? Aí todo mundo já começou a falar. Ele quer voltar. É uma piadinha que ele fez com a amiga. É. Nada, meu. Isso aí é pra irritar a maquessine, mano. Que maquessine? Posso falar. Posso falar. Ainda mais falando dos dois. É que não gosta quase de nada disso daí. Desse esporte. Pepino de novo. Ele pediu de namoro. Mas ele fez uma doação pra ela também. Isso foi bom. Que ele doou lá na campanha. Fez? Fez? Fez. 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 Ele fez igual você quando vai aí. Vixe, leilão. Não, leilão não. Leilão. Levantou o bracinho. Levantou o bracinho. É que a diferença é que ele tem dinheiro pra pagar, né? Oh my God. Agora, a Fátima Bernardes, mano, apareceu de biquíni, Denis Mota. Que isso, mano? Ah, é? Que mundo é esse? Que coronavírus é esse que tá movimentando tudo? Não, o Túlio, o Harry Potter de Recife postou um TBT, assim, meio atrasado, mais umas fotos antigas deles. Ela falou assim, ai, que saudade do tempo que a gente saia pra namorar, não sei o quê. E postou várias fotos, entre elas, tem uma deles na praia. E aí, ela tá com meio que não. Olha. E pá, posso falar? Hã? Pó, a tia tá, tá com caldo de uma contra a tia. Hã? 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 Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver. Nem um pouco. Eu só tô dizendo o seguinte. Ela podia tá decrépita, mas não tá. Ela tá lá. Mudia, não tá não, não. Tá inteira. Ela se cuida. Negão. Fala aí. Campeonato espanhol, campeonato inglês pra voltar em junho, é verdade? Ah, graças a Deus. É isso aí, tá todo mundo seguindo o protocolo lá da, de cada um do seu país, né? Da saúde. E aí, parece que vão liberar já pra dia 12 de junho, começar o campeonato espanhol e o, e o inglês. Lá na Inglaterra já vão liberar agora dia 1º de junho, a galera já poder fazer esporte, ter competições, sem público. Então, não precisa ser o futebol, mas outras competições já vão poder fazer e tal, sem público. E o campeonato tá previsto pra começar dia 12, na Espanha é uma coisa. O, o Coreião já começou esse fim de semana. O Coreião, o Coreião, ia falar disso na sequência. Começou mesmo? Começou, começou, teve um jogador brasileiro, o Júlio Negrão, jogou no Corinthians, naquele ano o Corinthians caiu pra segunda divisão, ele era do, do elenco do Corinthians, ele fez dois gols. Olha. E num dos gols ele levantou a camisa e tava escrito assim, força Brasil, é, stay safe, né? Fiquem seguros. Estão precisando. Começou sexta-feira, né? O campeonato do Coreião. É, isso aí. O próximo que eu acho que começa é o, o, o alemão, né? É. Nessa semana. No campeonato coreano, eles não podem comemorar se abraçando, cada um, ele faz o gol, sai cada um pro seu lado e não pode, não pode nada. Tem que chegar tudo longe do. É. Mas e o zagueirão, como é que chega no atacante? Então, esse lance do gol, agora eu tô pegando no pé também de quem corte no chão, né? Tão pegando também pro jogador não poder cospir no chão. Ah, eles vão fazer uma adaptação, mas todo mundo vai se adaptar agora, depois vai ajustando. Mas aí, se todo mundo vai fazer teste antes de jogar, não tem porquê ficar com essa ninguém. Ô, Tató, lá, fizeram uma... O Francisco Spínola falou que o grande jogador de todos os times vai ser aquele zagueiro que zola a bola, né? Rapaz, rapaz, dá o número dos zagueiros aí, aproveita e dá o número dos zagueiros pra eles poder falar, vai lá, fala aí. Oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove. Põe de novo que o Denis vai ficar quietinho agora. Nosso atápia nove oito três 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 oitenta e oitenta e nove oitenta e nove. Ele não aguenta. Tem que falar em cima da vinheta. Ah, eu? Não, brincadeira. É pro inferno, Denis. Olha o pône de 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 Zé, pelo caramba. Ô, Denis, você ia falar o que de futebol? Você manja de futebol? Fala aí. Não, eu não manjo de futebol, é que eu sou um cara bem informado e eu consigo discutir qualquer assunto, entendeu tatuola? Hum, eu sou um cara de futebol. Fala, você manja tudo, Denis. Eu manjo, vai se ferrar, ó. É, é, você não entendia a piada de palhaço. É, fizeram uma pesquisa com os quinhentos e onze jogadores de futebol, entre masculino e feminino. É. Aqui do Brasil, entre série A, a, a um, a dois e a três. E sessenta e quatro por cento são favoráveis, os jogadores são favoráveis que volte o futebol logo, assim, sabe? Que eles voltem, que façam alguns ajustes. Quantos por cento? Quantos? Sessenta e quatro ponto dois por cento dos jogadores entre quinhentos e onze são favoráveis voltar ao futebol. E o maior motivo disso é o, a questão financeira. É, porque eles estão todo mundo sem grana, tá perdendo, deve ser a maioria do pessoal da a dois, a três. Ninguém falou das mulher que que estão em casa enchendo o saco e querendo fugir que eles não param em casa nunca tem que avisar esses caras que se voltar ao futebol agora eles vão trabalhar de graça, porque os patrocinadores não vão voltar juntos se é por causa de dinheiro é melhor ficar em casa e não tem bilheteria não tem bilheteria, não tem nada não tem nada só é falar de futebol que o Corinthians hoje mandou uma notificação para a Federação Paulista, para a CBF e para a Globo e avisou que não joga mais nem à noite e nem aos domingos e feriados isso a Globo não mostra o motivo é por causa do Paulo André e do Michael que jogou no São Paulo porque eles entraram na justiça e ganharam o Corinthians teve que pagar para o Paulo André 750 mil reais porque o coitadinho jogava à noite e domingo isso é o plano de perder na justiça eu não jogo mais nem à noite nem domingo foi molecagem esses advogados esse era o pintor? esse era o pintor? Paulo André? ele foi capitão ele era o pintor escritor ele mesmo é tudo bem informado aí pegou um cara que acabou de virar advogado pegou na orelha dele e ele fez isso aí ele e o Michael também mas vamos lembrar que o juiz deu ganho para os dois jogadores não foi só o cara que decidiu e da cabeça dele o juiz aceitou ele não era um negócio do bom senso era tem bastante bom senso ele inclusive ele tem muito bom senso muito bom é bem lembrado mas é legal isso que o Corinthians está fazendo pelo menos deixa um alerta aí ó galera se ia acontecer mais ferrou imagina se todo jogador agora que sair do time colocar no pau todo mundo vai se dar mal não pode deles não pode o juiz desse não pode dar calça assim não pode não pode não pode não pode e tem outra coisa isso não existe é profissão do cara é óbvio tá no contrato dele jogar nesses dias e horários e tem outra coisa aos domingos à tarde as torcidas do Corinthians estão andando ocupadas também se tiver jogo eles não tem que ir ou vai pra manifestação na Paulista ou vai pro estádio então precisa decidir e arrumaram confusão arrumaram confusão na Paulista não não é que arrumaram confusão eles foram lá pra não ter confusão a Gaviões da Fiel pediram com jeitinho a torcida do Corinthians foi lá pra não ter confusão eu nunca vi isso é mas aconteceu Tatuola eles eles ficaram sabendo a Gaviões alguns torcedores da Gaviões é ficaram sabendo que ia ter uma manifestação na Paulista pra ficar a favor de fechar o Congresso Nacional e o STF daí eles falaram assim peraí nós nascemos na ditadura pra gente lutar pela democracia então nós vamos lá e não vamos deixar isso aí daí eles foram lá com uma faixa de democracia e ficaram esperando os caras aqueles caras que adoram bater em enfermeira velha foram lá e saíram de fininho foram tudo embora com um rabinho no meio das pernas pedindo pedindo com jeitinho assim nem eu é só jornalista e professora e enfermeira que eles vão assim e depois e depois vários torcedores da Gaviões nas redes sociais da Gaviões reclamaram falaram assim ah isso é um absurdo vocês tem que deixar cada um gostar do que de qualquer linha a Gaviões emitiu uma nota oficial falando assim a gente está convidando todos os eleitores do Bolsonaro a deixar a torcida vocês não são bem vindos aqui eita nossa virou torcida mesmo também não precisa disso também não precisa precisa sim precisa sim é democracia não não o cara que não gosta de democracia não tem que fazer parte é muito doido isso mas aí não é democracia a primeira parte a primeira parte estava boa a segunda ele tinha que conversar melhor no filme democracia corintiana o Leão fala exatamente isso ele fala a democracia tem que valer para os dois lados não pode ser uma democracia só por um lado mas o cara não pode fazer apologia ao crime não pode isso eu concordo então pronto mas você também não pode convidar o cara que não pensa igual você sai não é pensar igual você o cara que defende um crime você não pode estar junto é complicado se for falar em defender crime aí está ferrado você não vai conseguir você vai defender crime você vai ficar aí falando até vamos falar de tiktok não vamos falar de uma coisa deixa eu falar vocês estão muito loucos vocês não podem falar que nem os loucos mas vocês não falaram ontem a noite inteira isso nunca aconteceu buraco de um milhão de quilômetros na camada de ozônio é isso que eu estou preocupado lá no ático finalmente se fecha como é que fecha um buraco negão de um milhão de quilômetros quadrados como é que fechou chama aquele caminhão lá britoneira como que chama é pode ser britadeira não betoneira betoneira só chama o caminhão leva o caminhão mas é um buraco no céu cara como é que você vai fechar com a betoneira aí a mangueira tem que ser potente uma betoneira espacial uma betoneira da NASA joga de cima pra baixo é o seguinte pega umas pedrinhas que ficam voando de asteroide e tapa ah com massa boa boa dá pra explicar já não vocês querem que eu faça um já a outra não cara é que é o seguinte fala dele tinha esse buraco lá no ático e aí os cientistas acharam que esse buraco ia ser infechável ia ser intapável mas ele conseguiu fechar porque disse que diminuiu a emissão de gases do planeta e isso o ozônio foi se reconstituindo e teve também um tal de um negócio que eu não entendi o que era lá conversa fiada não é não tatola quando você tem muita poluição muita emissão de 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 coisas no ar que são fazem mal você acaba com a camada de ozônio se você deixa de emitir ela se forma de novo é isso aí é então a camada de ozônio mas faz dois meses que nós estamos parados há dois meses atrás estava uma zona do cacete nesse planeta você acha que em dois meses fechou um milhão de quilômetros quadrados um milhão esse número aí o Denis deve ter inventado é o tamanho do estado do Pará rapaz é um negócio gigante é o que aconteceu aí mano é que deve ter ido uma nuvem na frente e o negócio achou que fechou é de brincadeira não adianta trazer coisa séria pra vocês vocês não acreditam em nada eu acredito na ciência do Denis pô mas é que a sua explicação é muito enrolada isso tem que explicar pra convencer você não explica direito existiu um fenômeno que emitiu uma potência de gás de ozônio assim pá muito grande mas a terra fez um buracão parou tudo acabou o fenômeno o buraco fechou aquele negócio é elástico o buraco de ozônio é o elástico é igual aquele negócio que entra rasgando e depois volta pro lugar você entendeu tô de brincadeira é isso que acontece rapaz ô Tatu Alain fala obrigado deles fala alguma coisa como eu gosto nisso mais uma notícia da Anitta ela fez uma live com a comentarista política Gabriela Prioli e daí nessa conversa ela pediu pra Gabriela explicar pra ela que ela não entende o que são os três poderes do Brasil né que é o legislativo o judiciário e o executivo e aí a menina explicou tal fez um cientista política tal e as pessoas começaram a detonar a Anitta nas redes sociais falando que é um absurdo ela não sabia absurdo nada ela aproveitou uma live sabe quantas pessoas estavam assistindo essa live no youtube três milhões de pessoas ou seja ela aproveitou o momento que tava falando com uma pessoa que entende das coisas pra ensinar pra população que ninguém sabe isso as pessoas falam no Jornal Nacional como se todo mundo soubesse mas ninguém sabe boa noite ela aproveitou o momento e ensinou a população e eu acho que uma boa entrevista é essa também quando o cara pergunta o que a galera quer saber não o que ele já sabe aí fica um papo de dois amigos e a galera fica boiando e mesmo que a Anitta não soubesse não tem problema nenhum e o filho de Edmundo é isso aí boa o que que tem o filho de Edmundo o que foi o filho de Edmundo dedo duro dedo duro e o filho de Edmundo e o moleque chama ai Jesus por que o moleque chama por que o moleque chama você tava lá ah não conta a história primeiro aí que depois eu falo ô pessoal 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 negão negão fala se você for atrapalhar eu vou pedir pra você tomar uma água não foi eu o cara já encolado foi eu eu tô tomando esse porro de graça foi o Ricardinho então Ricardinho se segue o rabo eu vou deixar o cara mentir Toninho deixa ele daqui a pouco você correge deixa ele senão não sai adorei que o anjo tomou bronca eu tomo toda hora não sou eu ah tá Alexandre Mortágua é filho daquela moça Cristina Mortágua que tem um filho com o Ed que teve um caso com o Edmundo sempre teve treta é e ele teve que ser reconhecido pelo DNA então o moleque já não se dá muito bem com o Edmundo eles tem uma relação conturbada e aquela Vera Verão quando ela antes dela morrer ela fez um uma biografia e lá ela falava que teve um caso com um jogador da seleção brasileira e ela colocou a foto de vários jogadores na página e não falou quem era aí morreu ninguém nunca soube inclusive achavam que era o Júnior Baiano porque muita gente falava que era o Júnior Baiano só que aí o moleque agora ele tem 20 anos ele começou a ler esse livro e ele viu lá a página do pai dele e aí ele tirou uma foto postou e fez um círculo na cabeça do Edmundo e falou assim ele era o amante da Vera Verão ah vai a BVV né posso falar agora eu já falei eu dei a notícia agora o Ricardinho que tava embaixo da cama vai falar quem é não precisa estar embaixo da cama é só você usar o negócio que tem dentro da cabeça até você tem dentro chama cérebro o cara o cara foi reconhecido pelo DNA o Edmundo nunca reconheceu ele como filho ele nunca conviveu com o Edmundo como é que ele vai saber quem teve caso com o Edmundo ou não ele fez isso só pra se vingar do pai sempre foi treta só arrumou treta pra vida do Edmundo é só pro Edmundo ficar numa situação difícil é só isso que ele quis mas aí encontrou alguns fofoqueirinhos aí de rádio e TV e os caras espalham o Denis caiu o Denis caiu no conto do filho do Edmundo eu não afirmei e nem desconfirmei como você eu só falei a notícia quem tá o Denis eu não sei se é o se é o meu se é o meu aplicativo que tá ruim que tá picotando ou é o seu é os dois o Ricardinho podia falar é tá picotando mas tá bem leve tá tranquilo os dois estão funcionando bem mas enquanto vocês pensam aí no aplicativo o atacadão tem um recado pra vocês as lojas estão abertas o parceirão sabe dos cuidados que a situação pede mas também sabe que todo mundo precisa dele pra se manter abastecido todas as lojas estão seguindo a risca as medidas de segurança exigidas pelo Ministério da Saúde pra que todo mundo possa fazer suas compras de forma segura e com muita economia o atacadão tá preparado pra atender todo mundo como um grande parceirão tem que ser atacadão o lugar de comprar barato é isso aí vamos todo mundo pro atacadão faz igual o Arthur se seu carro não estiver funcionando leva sua Ferrari caramba o Arthur o que que aconteceu negão o Arthur o brasileiro que joga no Barcelona a Espanha voltou sexta-feira a liberar os times pra jogar bola mas tem aquele protocolo e nesse protocolo tava falando que cada jogador tem que usar apenas um carro pra ir e vir da sua casa então por exemplo o Arthur foi com a com a com o outro carro dele não lembro qual que era mas peraí peraí tem um negócio aí tem um detalhe o Barcelona tem um contrato com a Audi não, não tem nada a ver tanto é que o outro carro dele não era nem Audi era um desses Audi Lander sei lá o nome Hood Hunter sei lá o nome não sei falar não, eu sei eu sei dele por isso eu gosto de você por isso é bom ter um cara rico entre nós aí ele foi com esse carro na sexta-feira e aí era com esse carro que ele ia ter que ir todos os treinos foi esse carro que o Barcelona passou todos os produtos e entregou o kit pra ele só que aí chegou hoje ele foi com outro ele apareceu com a Ferrari eu sou rica mas ele falou que acabou a bateria acabou a bateria ninguém fez uma chupeta ninguém fez uma chupeta ninguém quis fazer a chupeta ninguém fez uma chupeta pra ele e aí ele teve que ir com a Ferrari hoje que situação aí o Barcelona precisou emitir nota mas nessa brincadeira o Barcelona precisou se justificar lá no no Ministério da Saúde dos caras lá falando em Ferrari ainda teve um caminhoneiro deles irritado que passou em cima de uma Ferrari teve um cara bravinho nervosinho assim a empresa tipo quem? tipo um cara que anda de de carro e que fica aí na rádio aí tomando na climação que tamanho que ele tem que tamanho que ele tem ah 1,60 é o que acontece é o seguinte porque 1,62 tem você né cala a boca eu tô te ajudando o cara a empresa prometeu um caminhão novo pra ele em 2020 porque ele andava com um caminhão velho lá o chefe falou não quando que vem a gente troca o seu caminhão pra você trabalhar que isso aí tá ruim não sei o que só que aconteceu esse monte de problema que tá acontecendo que não precisa explicar nada né e a empresa não trocou o caminhão o cara foi pedir o caminhão e aí não não dá pra trocar agora como não dá você não quer gastar dinheiro com a empresa não sei o que e você anda com esse carrão aí aí o cara falou pô mas será ela vê uma coisa com a outra eu já tenho carro só que era uma Ferrari e aí o cara deixou lá na hora que ele virou as costas do chefe o caminhão nele foi lá e meteu o caminhão por cima da Ferrari estraçalhou a Ferrari do cara foi pronto agora também vai dar no Ferrari misericórdia a Ferrari avaliada em um milhão e seiscentos era mais barato ter comprado um caminhão novo pro cara tá tolando nossa fala Ricardinho a autora da novela Amor de Mãe a Manuela Dias tá também em quarentena vai voltar a novela ou não? vai voltar um dia vai né mas ela tá em casa de quarentena é ela tá em casa e não tem o que fazer né ela falou assim já sei como fazer vou mudar toda a história da novela vou escrever tudo de novo e vai enfiar uns personagens com coronavírus na novela eita então quando voltar vai ter a pandemia já na trama só que a gente não sei se vai falar talvez seja o próprio filho que morra dos coronavírus outro que volta é o Pedro Bial volta dia dezoito segunda-feira que vem que merda o programa do Bial volta que isso bisaguinha é um bom programa é tudo inédito temporada nova é da casa dele né deles é ele vai fazer a casa dele os entrevistados vai ser uma live na Globo né vai ser uma live ele vai ter um monte de convidados é a mesma coisa uma pessoa de um lado ele do outro o que ele deve igual a Fátima Bernardes faz essas coisas assim é tudo dois 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 terços dois terços das mulheres pensa em outro quando tá dando uma chibateta dois terços é muita gente é setenta por cento é quase isso instituto marmota de pesquisas avançadas garante a sua notícia é o seguinte é setenta e quatro por cento das mulheres pensam em outro homem ou ou né na hora que estão lá transando com o seu com o seu companheiro ah não é possível isso que eu tô sendo enganado há cinquenta anos será será que eu já fui o Rodrigo Wilbert não é mas que você não foi o Rodrigo Wilbert será que eu já fui será que eu já fui quem não sei lá e cinquenta e seis por cento dos homens também pensam em outra pessoa na hora da chibatada entre os famosos entre os famosos tem a liderança Brad Pitt David Beckham olha é os caras assim entendeu é tem Angelo Campos e deles vizinhos tem vizinhos não mas aí assim agora sabe quem é o líder o líder de de pensamento das pessoas é que foram perguntar já que você pensa você pensa em quem aí vem lá os famosos depois dos famosos vem o que vem amigo algum amigo que a pessoa tem pensa no amigo aí depois vem vem o que é alguém do trabalho alguém que trabalha junto e em terceiro lugar vem ex a pessoa pensa no ex lembra daquele gostosinho que fazia com o ex e pau o Denis todas essas pessoas aí que responderam que pensam em outras pessoas elas são aquelas que pedem pra apagar a luz imagina você começa a pensar no break pit e aparece o Denis então no escuro é mais fácil enganar né mais fácil isso que eu ia falar agora mas no caso do Denis é ele escuro não vai enganar eu brilho eu brilho eu brilho escuro rapaz eu sou eu sou fosforescente e esse e esse rodízio opa olha ele aí de novo a música dele que vou falar aproveitar e falar ó ó o ministro da saúde aí dá uma espirrada é o ministro da saúde ó tivemos 396 mortes hoje 11.519 casos no Brasil como é que sai de 750 pra 396 esse país é uma bagunça é uma bagunça é uma bagunça é o número trabalha a favor de quem tá controlando ele não esquenta a cabeça é verdade tá de onda rapaz cada uma que eu vou te falar é uma eu ia falar no rodízio exatamente alguém teve na rua como é que foi eu tive eu prestei atenção é que a gente não sabe os carros que tão liberados porque tem gente que trabalha em saúde hospital essas coisas que não precisa cumprir né mas tinha bastante carro número para com final para hoje na rua mas pode mas pode ser não podia não podia mas pode ser que essas pessoas estejam liberadas né que tem algumas pessoas que tem direito de dirigir todos os dias né hoje a gente vai ter que esperar a gente vai ter que esperar um pronunciamento provavelmente amanhã a prefeitura vai fazer o balanço de como foi o primeiro dia já tem uma parcial assim no horário de pico da manhã que é entre 8 e 11 da manhã já diminuiu de 21 km para 11 em relação a semana passada né já teve menor em outros tempos de isolamento mas semana passada teve 21 km hoje teve 11 de pico um índice um índice importante para a gente saber também é quanto aumentou as pessoas no transporte público isso é mais importante do que a quantidade de carro na rua né exatamente tem esse balanço para ser feito porque a frota de ônibus teve que aumentar porque não pode ficar ninguém em pé nos busão e outra coisa que falaram que outro problema que eles constataram muito logo no dia de hoje é que as pessoas estão confundindo sabe o que a pessoa mais confunde é porque antes era só o rodízio na área estendida né naquele centro estendido então fora do centro estendido está todo mundo andando liberado está com a cabeça no rodízio antigo entendeu e agora o rodízio vale para toda a cidade 24 horas e a multa é 130 reais as pessoas estão com a cabeça no antigo no sistema antigo vai chegar a multa vai chegar ah vai ah vai chegar a multa e eles estão doidinhos então a arrecadação caiu 2 bilhões não sei quantos milhões eles vão fazer dinheiro é isso mesmo eles vão fazer dinheiro eles vão correr atrás vão inventar moda legal vamos dar uma fuçada fuçada na rede césar menotti césar menotti da dupla césar menotti e fabiano escreveu no twitter fui convidado para posar nu mas não vou aceitar obrigado revista globo rural pelo convite dona lúcia dona lúcia amiga do parreira agora os clubes poderão fazer até 5 substituições durante o jogo mano meu time tem não tem nem 11 titulares decentes imagina 5 reservas Zé Simão Zé Simão escreveu o seguinte cara fiz um estoque de maconha aqui em casa por causa do vírus que vírus irmãs do Leide só um minuto falando a mais lembrei hoje é dia do rex falando a maconha lembrei do rex hoje é dia do rex nada a ver nada a ver uma coisa com a outra nada a ver você tirou isso aniversário de morte de Bob Marley 39 anos que ele morreu morreu em 81 e é dia do rex hoje por que vocês associam o rex com uma coisa nada a ver nada a ver nada a ver irmãs do Leide abraço pro Zé irmãs do Leide escreveu o seguinte presente pra sua mãe no dia das mães flores 70 reais roupa 250 reais celular 2.500 reais eu de Nora zero a escolha é sua Oscar Filho Oscar Filho realmente o Michael Jackson era um visionário afinal o Brasil inteiro tá usando máscara luva e andando pra trás é verdade sensacionalista Bolsonaro cancela churrasco mas sua batata continua assando tá ok que expressão churrasco tem tiro aí temis chás chá 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 revelação que agora toda grávida faz aquele negócio pra saber o sexo do bebê sabe aí faz o negócio azul ou rosa não sei o que cancelou o churrasco mas andou de jet ski no sábado e no domingo teve esse chá revelação do filho dele eu não sei se é o 01 02 ou o 0 lá Eduardo qual é o seu número eu também não sei o número é o seu nome aí o 0 coisa lá tava com a mulher grávida e na hora de fazer revelação tinha aqueles balões assim que tava escrito dentro o que que era ao invés de eles estourarem com um palito de dente com um garfo qualquer coisa ele foi lá e meteu um tiro pegou um revólver e pá que brincadeira impostou isso nossa onde a gente vai parar e aí a festa era uma festa com um monte de gente sem máscara todo mundo lá se abraçando essas coisas assim boa Paulo Coelho sim do mundo Paulo Coelho parabéns Anitta pela lição de civismo ao perguntar a Gabriela Prioli coisas que muita gente gostaria de saber boa pra contrapor as pessoas estavam xingando né Marcelo Falcão nosso amigo Marcelo Falcão escreveu o seguinte sem previsão de trampos normais e de palcos a live seguindo os protocolos é uma maneira de estarmos juntos do jeito que dá hoje em dia em casa nesse momento casca grossa total devemos fortalecer toda a causa de ajuda ao próximo ele falou isso porque dia 13 agora essa semana ele vai fazer uma live acústica com repertório feito pelos fãs então você que gosta do Marcelo Falcão você manda lá a música que ele quer tocar e ele falou que não vai parar enquanto tiver pedido ele não vai parar a live vai virar foi isso aí o Falcão pra lembrar que era do Rapa do Rapa exatamente o dia 15 tem uma outra live depois eu conto pra vocês padre Fábio de Mello primeira coisa que não poderia um termo inglês ser para medidas que precisam ser compreendidas por brasileiros povo que fala português claro que é esse negócio de lockdown é isso aí lockdown é ridículo arruma um negócio português ai Jesus preso em casa não pode sair pra rua sei lá fala qualquer coisa menos lockdown né hoje o cara falando hoje teve um cara que falou tranca a rua tranca a rua tranca a rua boa e eu tenho que eu hoje comecei a rir sozinho desculpa aí no jornal da Majula que ele dá hoje o cara do Rio de Janeiro então sabe qual é as comunidades estão todas fechadas e foram suspensos os take a ways nas lojas da comunidade foi que é tipo pra viagem take a way o cara fala take a way das comunidades é pra viagem né amigão foi suspeito só tá no delivery na entrega em casa Francisco Espínola depois disso tudo pra desrespeitar o isolamento só sendo muito fora da casinha meu Deus e por último pergunta pra você Denis do Francisco Espínola não pra ele não é possível pra todos vai sem Deus vai dar certo quais são as duas escolas de samba onde não se pode desfilar peluda duas escolas de samba onde não se pode desfilar peluda alguém sabe nossa difícil hein a primeira é caprichosos depilares nossa e a segunda é Vilisa Abel nossa meu Deus que céu olha só boa boa Vilisa hein Lisabel Lisabel caprichosos depilares também muito bom acabou acabou deixa eu falar deixa eu fazer intervalo saiu o medidor de audiência do IBOP o Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa é o IBOP que vale e mais uma vez a gente continua em primeiro lugar a audiência do rádio do carro caiu um pouco mas a gente continua em primeiro lugar nos carros primeiro lugar na audiência total tanto o show do Tatola quanto o Quem Não Faz Toma a oitenta e o lado continua com a audiência incrível muito bom então parabéns a todo mundo aí muito legal e mais uma vez a gente só tem que agradecer que a gente continua em primeiro lugar de audiência é uma coisa impressionante esse programa desde as 5 da tarde até as 8 da noite primeiro lugar de audiência no mundo vamos nessa intervalo a gente já volta oitenta e nove a rádio o desampliado registrante em São Paulo deixa o transporte mais cheio o Ricardinho falou exatamente isso daí não adianta nada é isso mesmo oitenta e nove pra falar queria agradecer publicamente aqui o Batman Superman Homem-Aranha Thor Monica Mickey nesses tempos de quarentena é sério são as revistinhas quadrinhos HQs mangás da Panini que estão sendo grandes aliados nesse momento as crianças não vêem o tempo passar é como se elas estivessem brincando só que sem sair de casa e vou te falar hein cuidar da cabeça é tão importante quanto se prevenir na quarentena presta atenção galera é Panini fica muito mais leve passar esse tempo em casa com os quadrinhos que a gente adora muito bem muito bom Panini sempre mandando forte só pra mandar mais uma o pedido de seguro desemprego subiu vinte e dois por cento em abril e vai piorar só pra aí isso aí faz parte também daquela medida do governo de poder sem mandar a pessoa embora a pessoa receber o seguro desemprego quem diminuiu o salário tem direito agora de pedir seguro desemprego Pedro Scubi fez um comentário afrontoso sobre o novo namorado da Anitta o que o Pedro Scubi falou dele? ele só comentou ele falou nossa tá com um namorado novo tipo a cada quinze dias ela dá uma renovada né não é o basqueteiro ainda? já rodou o basqueteiro? não a Anitta tá com o cara do Ricardo é que falou o Scubi pensei da mulher dele de férias com o meu ex e parece que teve um intervalo que ela ficou com o Papa Capim também é sábado ela se declarou pro Papa Capim numa live é muita melodia o Papa Capim fez a live e ela entrou lá e falou que ele achava ele muito sexy é muita alegria todos os vídeos que ela via dele ela achava ele muito sexy tá vendo? a hora que ele ia pedir ela em casamento ela saiu fora caiu vou falar em sexy dia quinze agora às vinte e duas horas vai ter a primeira live sexy o site da sexy hot vai fazer uma live sexy e vai ter coisa ao vivo lá com gostosinha ao vivo pepe de novo quem estiver lá com o tempo e sozinho em casa pode ver a live é bom assistir com máscara é bom ver com máscara vai que expira alguma coisa aí você ESPN confirma que vai compartilhar campeonato alemão com Fox Sports é isso? a ESPN vai transmitir campeonato alemão? é isso aí porque agora juntou os dois canais então a ESPN que tem o direito do campeonato mas já juntou? já já está liberado então a ESPN que tem o direito dos jogos da Bundesliga vai liberar pra Fox também é claro que daqui a pouco vai chegar na Fox a Libertadores não é que os canais juntaram os canais continuam separados mas os direitos dos eventos vale pros dois canais vale pro outro também ah entendi entendi é legal isso é legal daqui a pouco está a Libertadores chegando aí pra assistir também no QT81 ainda mais eu que tenho TV Alphavita que fez acordo com a Fox tá de brincadeira ó ô Denis sai uma pesquisa agora o turismo internacional vai cair entre 60 e 80% 60 e 80% nego vai vender avião a um real que vai ser mais fácil comprar um avião do que comprar um carro você vai ver é o que acontece é o óbvio ninguém os países estão fechados mesmo quando teoricamente as coisas voltarem é um normal que nunca vai ser igual era antes as pessoas vão ter medo vão estar sem grana então assim o mercado do turismo esse ano principalmente o internacional e isso quando a gente fala internacional não é só daqui pra lá não é de lá pra cá também é acabou né esse ano já era é vir a agência internacional não vai rolar não vai por exemplo você falar vou viajar no final do ano você não sabe até que até quando vai ficar esses lockdowns esses negócios ninguém tá programando isso é tô achando que ninguém tá programando e mesmo quando quando é flexibilizar a primeira primeiro as pessoas vão fazer viagens locais cada um no seu país até porque os outros países não vão ficar recebendo muita gente de fora também vai ter um monte de por exemplo eu vi a França parece que eles vão começar a abrir voos mas o turista que for pra França tem que ficar 14 dias em quarentena como é que o cara vai ter férias pra ficar 14 dias em quarentena e depois aproveitar a viagem você paga 14 dias de hotel pra depois sair pra ver a torre e pra quem é brasileiro desculpa com o preço do câmbio também é absurdo o dólar tá 5,82 hoje naquele dual nossa senhora 5,82 o dual não conta deve tá 6,20 mas deles daí é pra quem vai comprar e quem já tem o dólar daí tá tranquilo né fica a dica esse colchão aí rapaz mudando de assunto fala aí latino latino vai casar latino vai casar ele tá competindo ele tá competindo com a Gretchen eu acho que ele já deve estar no 14º casamento por aí ele tá chegando ele tá arrumando uma namorada nova ele fez uma live e pediu em casamento na live mas é aquele tempo né dura dura o tamanho do sucesso você tá agorando você tá agorando o casamento do cara eu tô trabalhando eu só trabalho com estatísticas e coisas reais ah entendi e o namorado do Gugu fala do namorado do Gugu antes do Ricardinho falar dele o chefe não ele deu uma entrevista que ele já tinha declarado que ele queria entrar no rachuncho lá da herança ele deu uma entrevista dizendo que realmente eles tinham uma uma união estável não era pública mas era estável e ele vai provar tudo isso na justiça e as filhas do Gugu já emendando a mesma coisa mas você quase não emenda não e ele reclamou também ele reclamou que as pessoas estão julgando ele se conhecer né ele deu uma reclamadinha por isso mesmo que ele não era público olha e as filhas do Gugu as gêmeas tiraram querem tirar da tia o controle dos bens porque a tia lá que é irmã do Gugu ficou controlando as empresas os negócios todos só que as duas meninas são menores de idade e aí falam que elas junto com a mãe arrumaram uma advogada e tiraram querem tirar da tia o controle das coisas do Gugu mas os filhos não estavam do lado da tia agora mudou de lado é mesmo a notícia está hoje as filhas contratam o novo advogado para administrar a parte dos bens dela talvez o filho fique com a tia e as gêmeas fica com a mãe a melhor coisa que um rico pode fazer é gastar o dinheiro antes de morrer viu por isso que eu vou trabalhar a gente recebeu uma mensagem aqui da Sheila ela falou o seguinte beijão para vocês estou trabalhando em casa e ouvindo vocês um grande beijo Sheila boa Sheila boa valeu estão vendendo estão vendendo um boneco do Bolsonaro por 250 conto é um vudu é um vudu está na internet isso é um site está vendendo vudu do Bolsonaro diz que ele é feito com tecido africano aqueles originais que faziam lá vai o boneco e faz 10 espetinhos juntos e funciona alguém já testou vem com máscara ou sem máscara é porque ele apanha da máscara estou vendo agora uma entrevista dele a máscara toda torta ele se atrapalha todo o cara o Bolsonaro não sei se vocês sabem a partir de hoje pode ver que ele não usava máscara não usava a partir de hoje ele vai aparecer em todos os lugares de máscara porque em Brasília a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara então quem for pego sem máscara toma multa daí ele não vai dar essa bobeira e o resultado dele ele não vai liberar mesmo pra galera ver já suspenderam e o que foi essa história dos caminhoneiros hoje que estava pra tudo quanto é canto tinha caminhoneiro até na Paulista eles estão a favor da liberação de trabalho eles estão contra o Covas e o Dória dizendo que não existe esse lockdown que não existe essa coisa de precisar ficar todo mundo em casa eles querem trabalhar assim eu não sei exatamente o que eles estavam reivindicando mas em geral é isso mas caminhoneiro não foi proibido caminhoneiro continua desde o começo nunca parou é sério isso é sério vai melhor ver ele vai explicar melhor boa noite até que enfim você assumiu né mano tá de brincadeira o negão fala aí me conta o que que tá acontecendo o Flamengo adiou o teste ia fazer teste de novo no elenco é o Flamengo tá louco pra voltar com o futebol né tá acelerando todo mundo tá juntando assinaturas pra voltar ao campeonato carioca só que lá no Rio também falaram que é só depois do dia 31 de maio e o Flamengo nesse período que ele tava querendo acelerar eles estavam querendo fazer toda semana toda segunda-feira teste no grupo nos parentes nos prestadores de serviço aí eles viram não adianta nada fazer o teste agora que se é semana que vem vai tá tudo fechado ainda então eles adiaram esse teste mas o cara tá louco pra voltar o Flamengo decidiu não dar o nome dos jogadores que tão com coronavírus são três eles falaram assim não vamos não vamos dar os nomes mas eles queriam voltar treinar é só ver os três que iam faltar no treino é isso aí é isso aí é verdade enquanto isso é mais deproença fala fala não é mais deproença como a maioria das pessoas tá no isolamento social na sua casa no Rio de Janeiro e ela deu aquele tentou fazer aquele depoimento pra Regina Duarte ela tá em casa trabalhando com o que ela pode mas ela se sente muito sozinha ela falou que tá difícil ela tá com saudade da filha dela que tá grávida vai ter o primeiro netinho e tá com saudade de receber visitas em casa ela disse que tá muito difícil fazer sexo sozinha pepino de novo e aí é isso e ela falou tá difícil tô aqui chadepimenta.net chadepimenta.net entrega no Rio de Janeiro entrega hoje o boy sou eu hoje eu fui no correio de novo entregado pra rapaziada o boy sou eu eu deixo no correio cara eu deixo no correio essas mulher sou forgada demais você vai no correio pra mim tem outra alternativa vou ou vou fala aí Cardinho ontem fala aí Cardinho ontem a Globo reprisou a final do Pan-Americano 2007 Brasil Estados Unidos feminino e foi um fiasco né de audiência deu 10 pontos de audiência só pra futebol é muito pouco normalmente dá mais de 20 e já estão definidos os próximos jogos que agora vai parar de passar a seleção e vai passar dos clubes aqui em São Paulo a gente vai ter nos próximos 4 domingos vai no primeiro domingo domingo que vem Corinthians e Chelsea final do Mundial de 2012 Mundial depois 24 de maio São Paulo e Liverpool Mundial de 2005 Mundial depois Deportivo Deportivo Cali e Palmeiras final da Libertadores de 99 não é Mundial é Libertadores novo novo e Santos e Penharon final da Libertadores de 2011 no Rio vai passar Flamengo e River Barcelona do Equador e Vasco Palmeiras e Fluminense porque isso aí em 2012 foi o jogo que o Fluminense foi campeão brasileiro o ano que o Palmeiras caiu pra segunda divisão e o Santos e Botafogo final de 96 nossa que garfar o Santos nossa senhora deixa eu falar uma parada pra vocês você vai falar depois que eu perguntar máscaras e luvas descartadas estão indo pra onde Denis Mota você que é um cara inteligente mentira pro mar pro mar o novo lixo do planeta agora são máscaras e luvas descartáveis então é só o hospital quando o hospital usa eles tem um descarte próprio que passa aquele caminhão que ele colhe e leva pra incinerar essas coisas hoje em dia tá todo mundo usando em casa então as pessoas tão jogando no lixo tem gente que joga na rua tem gente que joga no mato tem gente que joga no mar e a maioria das pessoas os emissários jogam no mar as coisas então as pessoas tão jogando muito na privada muito em lixo de banheiro que é isso e tá indo pra parar no mar o grande lixo do planeta tem nego porco mesmo porco porco é máscara e eles indicam é o que desculpa Denis só te cortar o que as pessoas indicam é que a máscara descartável ela é boa pra quem trabalha em hospital porque a pessoa precisa trocar a cada duas horas mas você que tem o uso pessoal é muito melhor você fazer a sua própria máscara ou comprar uma de pano porque daí você você usa e lava você cuida como se fosse uma roupa você cuida como se fosse uma roupa é mais barato é mais higiênico e mais e melhor mas a gente não dá educação Denis não tem escola não tem educação essa é a base o cara faz o que ele quiser essa é a base essa é a base joga tudo agora o que acontece que eu tô meio preocupado a gente tá falando daquele buraco da camada de ozônio tem um produtor que doou oito toneladas de repolho lá no Pará ah mentira vai abrir vai abrir a camada de novo vai abrir não foi no Pará onde foi não foi no Pará desculpa eu confundi aqui foi no Pará ah obrigado só pra saber mas pô repolho flatulência vai ser um negócio impressionante nossa você sabe que vaca causa buraco na camada de ozônio imagina oito toneladas de repolho gente peidando o negócio vai ficar louco ele ele produziu ele é um produtor de repolho e aí não tem não tá saindo não tá tendo consumo disso porque não tem restaurante o planeta tá parado ninguém faz mais charutinho e repolho lá no ralim ninguém compra lá só compra esse filho ralim ralim é e aí o que acontece é ele doou esses oito essas oito toneladas pra instituições e pra população é parar vai vai explodir se riscar um fóssil nessa cidade vai vai explodir oito toneladas velho tem pergunta aqui pro Angelão no whatsapp pergunta pro Angelo se os volumes que ele foi despachar no correio eram grandes ou pequenos posso falar eu sempre dou uma xeretadinha mesmo eu sempre dou uma xeretada eu falo pra o que você tá levando aí hoje tava levando umas bolinhas lá que não sei pra que sabe eu sei pra que é era uma bolinha era um negócio grande lá que tinha três velocidades eu falei rapaziada ninguém quer ficar sozinho mesmo na quarentena e era tudo pra mesma pessoa era tudo pra mesma pessoa e a que beleza os caras da medicina assim né que cuidam das mulheres os ginecologistas esses caras assim eles tão preocupados com esse problema da mulherada ficar sozinha não só mulherada tem cara também mas principalmente as mulheres porque sabe qual é a lista das coisas que mais se usa como sexy toy nessa quarentena quem não tem quem não tem dinheiro pra comprar lá no chá de pimento não sabe como faz primeira coisa que as pessoas tão mais usando como sexy toy celular que vibra celular que vibra é celular que vibra põe no vibracal ali na tira a tampa da chaleira e encaixa ali fica e fica ligando fica ligando pra ele fica ligando fica só no só no no refresh no send lá a outra coisa é pepino 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 pilão de tempero sabe esses pilãozinhos esses socadores de pilão de tempero sei eu tô indo fazer caipirinha assim aquele socadorzinho isso o socadorzinho lá muito bom e o que outro pode ter shampoo tá bom não dá tá de brincadeira ó olha que notícia legal o paquistão o paquistão tá contratando desempregados pra plantar 10 bilhões de árvores é olha que loucura 10 bilhões de árvores caramba eu não conheço o paquistão é óbvio nunca fui pra lá mas eu também não sabia disso diz que é um país com muita devastada assim na coisa de floresta as coisas eles tem falta d'água é o mar e meio de deserto né é então eles tem um monte de um monte de coisa assim e eles acharam uma área que pode ser reflorestada e aí o governo contratou as pessoas que estão perdendo emprego pra plantar árvores a intenção é fazer uma floresta de 10 bilhões de árvores mesmo legal demais legal legal pra casa muito legal isso isso vai trazer chuva vai trazer um monte de coisa pro ecossistema lá do lugar é uma saída é tá vendo que mais degão tiktok tiktok agora é a nova rede social os times estão tudo indo pra lá também o fluminense já tá lá o fluminense e o santos quem tá coordenando tudo no santos é ele né o marinho tá fazendo os vídeos lá no tiktok e aí tem alguns times que já separou a plataforma já separou o nome né a razão tipo o corinthians o flamengo o vasco ainda não tão usando não tão postando nada mas já deixaram guardadinho lá o nome oficial pra daqui a pouco tá todo mundo no tiktok que loucura isso hein velho é isso aí meu virou nesse aplicativo né meu virou virou adora mano e o daniel alves tá falando do dinis o que que ele falou do dinis falou que já virou fã do dinis falou que em tão pouco tempo já virou não tenta puxando o saco é que a galera que conhece o trabalho do dinis mesmo o pessoal inloco assim fala que é muito bom e ele tá ele acredita que futuramente todo mundo todo mundo vai trabalhar igual o dinis todo mundo vai é dele não falha assim os dois últimos jogos do São Paulo ô seu cabeção os dois últimos jogos do São Paulo o São Paulo entrou na quarentena ganhando do Santos um clássico e ganhando da LDU no Mundo Mil Libertadores tá ô xarope mas ó posso falar nesse futebol pós quarentena o jogo dele vai ser ótimo que é só aquele estoque de bola que ninguém encosta em ninguém não tem contato não defende não tem graças a Deus é poste de bola não tem contato é verdade ai meu Deus ó o Bolsonaro acabou de sair tá no UOL agora inclui salão de beleza e barbearia em serviços academia também em serviços essenciais é o Edgar Corona deve tá pulando de alegria academia salão de beleza e barbearia em serviços aí Gilmar pode voltar pra lá Gilmar lembrando vai poder voltar logo logo lembrando que na semana passada ele fez um mutirão de empresários lá da casa dele até o STF então alguma coisa já tá começando a dar fruto essa essa marcha aí né essa é uma coisa rapidinha do STF muito rápida mesmo eu não sabia o STF aprovou hoje tirou a restrição de homossexuais pra doar sangue eu não sabia que homossexuais não podia doar não podia que coisa atrasada do planeta e aí por quase unanimidade os juízes falaram pô para com esse negócio você tem ideia até o Gilmar Mendes acha que isso é atrasado é atrasado é liberado para os homossexuais doar em sangue é de brincadeira tá tua lá chegou a mensagem a gente ficou falando de camada de ozônio eu sabia que ia chegar Robson Garrido isso é hora Robson Robson Garrido biólogo de Recife Ricardinho vocês estão misturando aquecimento global com camada de ozônio os gases liberados pelo gado aumentam o aquecimento do planeta e as erupções vulcânicas e os aerosóis desfeitos de CFC aumentam o buraco da camada de ozônio ele confundiu um assunto foi no repórter ele confundiu tudo e outro assunto foi o tênis falou tudo perfeito isso boa noite esse biólogo não sabe nada é você que sabe o cara fala que baleia é golfinho que golfinho é tubarão um abraço para o Robson um abraço para ele tem uma tem uma série de países aí para entrar estão negociando para entrar num grupo que vai testar a primeira vacina para a covid-19 e o Brasil está tentando entrar nessa aí para ver se consegue testar essa vacina o presidente acho que não é nada o que ele vai querer entrar então vai entrar para quê agora vai pedir lá isso é complicado eu queria só fazer uma pergunta aqui para o Denis do Abramo Neto do Suzano Denis você reclama do cara usar takeaway o certo é usar o que? delivery? e o Denis falou isso não é para viagem se eu se arrumar não você falou delivery não você falou delivery o certo é para viagem delivery o seu animal é para viagem é para viagem para viagem você retira no local o animal e aí o delivery é que o cara te entregue a sua casa Abramo Neto o seu animal você já entendeu o que o Denis falou? entendeu Abramo Neto e o delivery a gente pode substituir para quê Denis? espera que está chegando espera que está chegando já saiu daqui já saiu daqui obrigado obrigado Negão quer falar mais alguma coisa? que eu te amo pode ser não vai no correio eu vou no correio tem que torcer para ir todo dia no correio todo dia no correio muito bom vai lá Denis alguma dica aí Cadinho? eu tenho uma dica que o Kim me deu a dica na live que a gente fez sábado no Quem Não Faz Toma comecei a assistir Riverdale a série da Netflix que o filho do Tatuá me recomendou eu estou gostando muito mas estou no começo ainda estou no começo ainda mas já é muito bom estava lá deitado assistindo a parada lá muito bom Denis Mota eu quero falar um negócio assim que na verdade é um alerta para todo mundo porque assim aconteceu um negócio esquisito com a gente com o Merenda de Rua que a gente tem o Merenda de Rua lá aqui ali em Pinheiros que é uma clonagem a pirataria do Merenda de Rua no aplicativo de comida as pessoas se cadastram lá com o CNPJ e podem criar qualquer tipo de marca fantasia e usar o logotipo o nome do Merenda de Rua alguém que a gente não descobriu ainda a gente já pediu para retirar do iFood esse pirata mas o iFood não se manifesta? então não se manifesta você fica falando com o chat você liga lá no saque ou no atendimento ao cliente eles possam você falar com o chat ninguém de verdade te atende para falar o que está acontecendo e não retira do ar então se você gosta de comprar no Merenda de Rua o Merenda de Rua trabalha em Pinheiros e na região o iFood tem uma certa área de cobertura de acordo com a localidade física na Zona Leste na Zona Sul qualquer outro tipo assim de lugar não é a gente se você comprar outra coisa a gente vende sanduíches e comida agora não vende frango para passarinho servido em caixa de pizza nem batata frita nem esses negócios que teve gente reclamando que passou mal a gente começou descobriu isso o que aconteceu tem até um alert para os outros comerciantes se você tem um comércio de comida toma cuidado para ninguém abrir uma coisa com seu nome porque a gente descobriu a partir do momento que começou a chegar um monte de reclamação pô vocês falaram que a comida era boa está estragada chegou virada chegou fria e não é o Merenda de Rua Merenda de Rua é aqui em Pinheiros então a gente já tentou entrar em contato com o iFood para sair de lá tá certo é isso aí e a dica que eu deixo também eu terminei de ver agora A Máfia dos Tigres acabei agora cara que documentário série espetacular você assistiu aquele episódio que eles conversam com os caras depois é muito bom né assisti vai virar filme né eles estão tentando fazer virar filme então é um negócio impressionante os caras viraram viraram celebridade depois desse documentário é impressionante se você tiver de bobeira em casa assiste A Máfia dos Tigres vocês vão ver que maluco que é é meio lento porque é um documentário não sei o que não tem aquela fantasia mas é um documentário real um bagulho maluco vale a pena ver A Máfia dos Tigres se tiver de bobeira eu vou ver eu vou ver também eu vou ver tá bom tchau tchau fim de jogo quem não faz toma